Nove dias depois de ser atingida por um tiro, a musicista Caroline Lima dos Santos, de 26 anos, se recupera bem. A bala atravessou a orelha direita e fraturou o osso da cabeça. O caso aconteceu na noite do dia 9 de dezembro, no centro de Teresina. No momento que eu estava lá no escritório de trabalho da gente, que eu desci para pedir, para receber a pizza, quando eu fui ao encontro do entregador, eu só senti o zumbido no ouvido e já caindo, tonta, sanguentada, não vi nada, não vi movimento. E aí começou aquela correria de ambulância e tudo. No dia em que foi atingida, Caroline estava em frente a este prédio. No momento em que ela fazia o pagamento ao entregador de pizza, acontecia também um assalto, a cerca de 300 metros daqui. Houve troca de tiros entre policiais militares e assaltantes. O delegado que investigou o caso acredita que ela foi vítima de uma bala perdida, mas é quase impossível identificar de que arma partiu o disparo. De acordo com o delegado Carlos André, em 90% dos casos em que o projétil é recuperado, a arma também é identificada. Pelo que nós vimos aqui e já apuramos, o que houve foi que parece um disparo acidental, um tiro perdido, chamado tiro perdido. Apesar de ter sido procurado no chão, aos arredores, o projétil não foi encontrado. Sem o projétil fica difícil dizer qual arma partiu, né? Então nós estamos tentando agora partir para provas testemunhais, porque essa prova científica do projétil nós não temos mais ela. A polícia considera toda a área do centro de Teresina como de ocorrência para assaltos. Várias testemunhas foram vidas e as investigações prosseguem. Caroline já voltou a trabalhar. Apesar do risco que correu, para ela, a vida segue, sem olhar para trás. Graças a Deus não tem nada assim, não estou com aquele trauma e tudo. Trabalhando dia após dia e a vida é isso mesmo. Se a gente for ficar acuado por situação X ou Y, não adianta, né? A gente vai seguindo a força da família, dos amigos, estão demais perto de mim todo o tempo. E eu estou muito feliz por estar aqui, por estar muito viva, graças a Deus. E trabalhando. Já comecei os trabalhos na medida do possível, claro, sem extrapolar nada. E seguindo sempre. Tchau. Tchau. Obrigado.